Música Quando eu criei o Centro de Liderança Pública, o meu desafio era formar políticos. Tarefa difícil, ingrata, às vezes. Porque que tipo de político a gente queria formar? Formar políticos transformadores. A palavra-chave, nosso tema principal aqui. O que é uma mudança transformadora? O que distingue uma mudança de uma mudança transformadora? Mudança é uma simples troca. Você pode trocar de emprego, de namorado, de roupa, de corte de cabelo. Mas isso não muda a sua essência como pessoa. As coisas que você acredita, as coisas que você luta, os seus princípios. Agora, a mudança transformadora é muito mais complicada. Porque ela exige, ela requer uma mudança cultural. Uma mudança de crença, de atitude, de valor. Essa é difícil. E o mundo precisa de liderança para realizar mudanças transformadoras. E não para fazer apenas mudanças. E mudanças transformadoras, mudanças culturais, exigem muita coragem. Porque você esbarra naquilo que as pessoas acreditam que são a sua essência. Ninguém muda de religião todo dia, como muda de roupa. Ninguém muda de nacionalidade. Ninguém muda de valores que acreditam. Até de time de futebol. Se você nasce na casa, que todo mundo torce para o Flamengo, se um dia você aparecer com a camisa do Fluminense, você vai ter que ter muita coragem para entrar na sua casa e enfrentar toda a resistência e aquele olho torto em cima de você. Porque você escolheu agora torcer para o Fluminense, e não mais para o Flamengo, como é a tradição dessa casa. Mas, quando a gente pensa em mudança transformadora, o que é a coisa mais importante? Qual é o grau de risco que nós queremos correr para comprar essa briga? Para implementar essa mudança? E aí não podem ser muitas mudanças. Tem que ser aquela mudança que você acredita profundamente que terá grande impacto na sociedade. Imagine, nós somos como todo DNA, toda célula dentro da gente já tem um código de transformação. Você é um bebê, cresce, muda. Já existe ali um código genético que nos transforma. O segredo da transformação é saber o que você vai preservar, o que é bom, o que é sagrado, que você não deve mudar dentro de você, que é a sua âncora. E o que você deve mudar? O que vale a pena correr esse risco? Na área política, isso é mais importante do que em todas as outras áreas. Porque, afinal, a política é o que rege a nossa vida. Se nós não nos envolvemos com a política, nós estamos delegando a tarefa mais importante para a vida de todos nós, para pessoas, para instituições, que nós não nos importamos. E qual é o maior sinal que a gente não se importa? É a nossa cultura tribal. Como é que é a cultura tribal? A cultura tribal, para mim, é a cultura da arquibancada de um jogo de futebol. Quando você está ali na torcida do Flamengo, você jamais vai reconhecer o talento no outro time. Você está lá, você xinga o juiz, você berra, você grita os cantos de guerra, você abana a bandeira, você vibra de acordo com o teu time. Você olha o jogo como um torcedor. E o torcedor não é uma pessoa racional. O torcedor é uma pessoa passional. E como nós, a maioria da sociedade, não se importa muito pela política, nós vemos a política com os nossos preconceitos. Qual é a imagem? Quando você lê o jornal, todo político no Brasil é ladrão. Todo mundo corrupto, sem vergonha. E você não para um minuto para fazer uma pergunta. Mas se isso é verdade, por que nós temos uma sociedade onde há o pleno direito do voto, onde há liberdade de imprensa, onde há o direito de propriedade? Sabe quantos países no mundo tem esse privilégio que nós temos? Menos de 20% das nações no mundo. Como é que nós teríamos isso no nosso país se só tivesse ladrão, corrupto, sem vergonha? Como é que as instituições funcionariam? Cadê os bons exemplos da política? Eles estão aí. E são quase que formigas. Essas formigas que trabalham, fazem e não deixam as instituições despencarem. Eu vou dar um exemplo interessante sobre esse dilema de fazer mudança transformadora e como é difícil. Uma vez um prefeito nos procurou e ele me disse Felipe, o meu objetivo é fazer uma transformação na educação do meu município. Eu quero ser o prefeito da educação. E eu tenho uma meta muito concreta. Eu quero pegar o IDEB das minhas escolas, que hoje está em 4,3, e eu quero elevar para 5,2 até o final do meu mandato. Você pode nos ajudar a fazer essa mudança transformadora? Eu perguntei a ele Prefeito, o senhor perderia a próxima eleição para fazer a melhor escola pública na sua cidade? Ele olhou para mim e falou Não. O senhor romperia com a coligação partidária que te elegeu para fazer a melhor escola pública na sua cidade? Ele falou Não. Eu falei Então eu não posso te ajudar. E foi muito interessante. Esse prefeito me ligou depois de um mês. Ele falou Olha, pensei muito naquilo que você falou. Doeu, viu? É difícil de escutar. Mas eu estou afim de correr o risco não na educação, mas na saúde. Na saúde da minha cidade eu estou disposto a correr esse risco. E aí nós começamos todo um trabalho de orientação para que ele pudesse fazer isso. E ele fez. E aí foi interessante. Porque para correr esse risco ele teve que chegar para a secretária de educação, ele teve que chegar para os outros secretários e ele falou assim, olha, verba prioritária esse ano é para a saúde. Educação, nós vamos ter que aguentar o tranco, não vai dar para dar aumento. Ele teve que fazer escolhas. Teve que enfrentar a greve, teve que enfrentar a fúria de professores, teve que enfrentar a fúria de paz na educação, porque ele estava resolvendo o problema da saúde. Então, a coisa mais importante na mudança transformadora é, primeiro, qual é o risco que você quer correr? E essa causa, se essa causa realmente te toca. Segundo, você precisa de visão. Eu vou dar um exemplo de um líder para mim que tem uma visão extraordinária e que impacta a gente até hoje. No final da Segunda Guerra Mundial, Jean Monnet era um francês e que, logo após a guerra, 35 a 50 milhões de mortos e feridos na Segunda Guerra Mundial. Um francês chega e diz assim, a Europa só viverá em paz se nós deixarmos de lado as nossas rivalidades históricas e começar a construir uma comunidade europeia. Você imagina para um francês, para um alemão, para um inglês que tinha deixado a trincheira, tinha perdido irmão, pai, família, vindo bomba cair na sua casa. Alguns foram judeus, foram em campo de concentração. Você chegar e falar assim, vamos esquecer o passado, passar e começar uma nova fase? que nós vamos nos entender? Precisa muita coragem. Precisa muita coragem. E precisa muita perseverança. E precisa muita luta. E assim, em 1950, começa o primeiro tratado, que é o Tratado do Aço e Carvão na Europa, que vai terminar em 2002 com a criação de uma moeda única. 50 anos para se fazer essa experiência. E vejam só que coisa interessante. As coisas não terminam aí. Porque hoje mesmo a Europa está vivendo uma crise que coloca em xeque ou está testando a sua resiliência nesses valores que eles defenderam a vida inteira. Porque a crise da Grécia exige que todos os estados na Europa ajudem a resolver uma questão de um estado. E qual que é a reação de todo mundo hoje? Isso é especulação do mercado financeiro. O alemão não quer ajudar o grego porque acha que o grego é vagabundo, não trabalha, que fica ali, e ele que trabalha agora vai ter que pagar a conta do outro. Essa é a visão. De novo, a nossa visão tribal está prejudicando encontrar soluções permanentes. Pegue uma outra característica fundamental em mudança transformadora, que é a coragem. O melhor exemplo para mim, eu não sei se vocês já foram assistir o filme do Mandela, o Invictus, é um filme maravilhoso. Você imagina um sujeito que passou 20 anos na cadeia, que ao ser eleito, poderia ter feito o que é o sonho de qualquer demagogo, insuflar os negros contra os brancos. Agora chegou a nossa hora, chegou a nossa hora da vingança, chegou a nossa hora de passar o passado a limpo, chegou a nossa hora de ter os nossos direitos e vamos fazer esses brancos sentirem na pele o que eu senti. Não, o que ele faz? Ele veste a camisa do time de rugby, que era o exemplo do apartheid, do esporte do branco, e vai transformar esse esporte no esporte nacional, como uma forma de unir negros e brancos. Cria uma coisa chamada, junto com o bispo Desmond Tutu, tribunal de reconciliação. Pegar pessoas que sofreram na mão de brancos e negros, botar cara a cara e resolver suas diferenças para começar uma nova fase na sua vida, na sua nação. Porque senão era impossível construir uma nação com tanto ódio, com tanto rancor, com tanta sede de vingança. Precisa muita coragem para você deixar aquilo que os teus pais falavam, que aquele negro que hoje é presidente era terrorista, e você aceitar ele como legítimo presidente da sua nação. São muito difíceis essas mudanças transformadoras. O Brasil também teve as suas. E que a gente não se orgulha tanto. Eu vou dar um exemplo de uma que eu acho que foi uma das mudanças transformadoras mais importantes na vida de todos nós que estamos aqui. O presidente Fernando Henrique, em 1994, quando era ministro da Fazenda, antes de ser presidente da República, veio o plano real. Chegaram todos os técnicos com o melhor plano que tinha. E o presidente Fernando Henrique disse assim, eu não vou apoiar um plano, não vou aprovar um plano por meio de decreto. Esse plano tem de ser aceito voluntariamente pela sociedade. Esse plano vai ter que ser aceito por cada um dos brasileiros sem imposição do governo. Aí os técnicos viraram para ele e falaram, mas presidente, isso é impossível. Como é que as pessoas vão entender o que é uma unidade monetária chamada URV, que não existia moeda no Brasil naquele tempo. como é que eles vão fazer contrato nessa coisa acadêmica chamada URV. Como é que preço no supermercado, taxa de serviço. E existia uma pressão política para ele impor o plano, para ele decidir o plano por meio de decreto. Ele falou negativo. E começou então o trabalho de explicação para as pessoas. E por que as pessoas entenderam tão rápido a URV? Porque durante 20 anos elas sofreram demais com a inflação. Eu vou contar um exemplo pessoal de inflação para vocês terem uma ideia. Em 1987 eu trabalhava numa fazenda e eu escrevia o meu primeiro livro nessa fazenda. Dia de pagamento, sabe o que nós fazíamos? Nós tínhamos que pegar um ônibus, nós levávamos todo mundo que trabalhava na fazenda para a cidade e nós pagávamos os funcionários no caixa do supermercado. Porque um dia a mais, dois dias a mais ele não conseguiria comprar a comida do mês. Eles desembarcavam num supermercado, enchiam as carretas e o que sobrava do salário eles corriam à cidade e depositavam na cadena de poupança. Era assim a vida. Por isso que eles entenderam o que é o URV. Eles não precisam de nenhum guia para contar se você apresenta um plano que ele se sente que aquilo vai resolver o maior problema deles. E nós assim fizemos o plano real e o presidente depois, tornou-se o presidente Fernando Henrique, ganhou, porque eles encaravam em cada nota do real como se fosse o presidente Fernando Henrique que entregou aquilo a eles. Portanto, uma das coisas fundamentais da mudança transformadora é você engajar as pessoas. As pessoas precisam se sentir corresponsáveis pelas mudanças. Elas precisam se sentir coautoras dessas transformações. Porque senão, elas não acontecem. Eu acho muito importante nós pensarmos quais são essas causas que nós queremos fazer e não tratar mais a política com esse olho distante e de torcedor da arquibancada. Se nós fizéssemos isso, nós vamos votar mal, nós vamos continuar escolhendo mal as pessoas que vão governar o país e nós não vamos ajudar a fazer as mudanças transformadoras que esse país precisa. Quando você lê no jornal, empresário é quase sinônimo de ladrão. Quando aparece alguma coisa na notícia, é assim, empresário envolvido na corrupção. Se os nossos empresários fossem tão sem vergonhas, como é que nós seríamos a oitava economia do mundo? Como é que nós teríamos uma pauta de exportação que é a mais sofisticada de todos os países emergentes? Como é que nós exportaríamos carro, avião, commodity? Se nós fôssemos latifundiários e improdutivos, como o MST diz que somos, como é que nós temos hoje a agricultura mais competitiva do mundo? O alimento chegou a pesar 80% no custo do orçamento das pessoas. Em 1800, era preciso 95 pessoas para produzir alimento para 100. Hoje, sabe quantas precisam? 3 para produzir para 100. É um ganho que só acontece através da inovação, do desenvolvimento e da competência. Portanto, o que eu peço hoje, aqui, e eu convido todos vocês que são líderes transformadores, que estão dedicando a vida a espalhar ideias transformadoras, é que escolha uma dessas ideias e vá a fundo. E olhe a política não com o olho de torcedor, mas com o de cidadão, que tem que encarar em cada líder político uma pessoa que vai promover transformação e não defender o seu endereço particular. ah, eu vou votar nesse deputado porque ele é a favor dos professores e vai manter os salários e os direitos. Ah, eu vou votar nesse porque esse aqui vai defender o subsídio à agricultura. Não. Tente enxergar na ação de cada um qual é a causa transformadora. E se você souber, se ele não tiver, tente inspirá-lo com uma causa transformadora. Porque todo mundo que está na política, eu tenho certeza que está lá porque quer fazer o bem. Ninguém ganha voto só sendo uma pessoa demagógica. É uma pessoa que tem ali uma boa índole. Mas essa índole precisa ser atrelada a uma causa importante de mudança na sociedade. Portanto, eu espero que essas ideias transformadoras que todos vocês têm e que vocês continuam a divulgar no mundo e a mobilizar as pessoas, que vocês dediquem um pouquinho para a melhoria da cidadania e da qualidade política no país. Muito obrigado. Aplausos Aplausos